Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre JP Morgan compra uma parte do banco digital aqui no Brasil, o C6 Bank foi autorizado uma compra de 40% pelo JP Morgan aqui do C6 Bank, mas um pouquinho vira um majoritário é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Nesta segunda-feira, dia 7 de fevereiro de 2022, todos acordaram com um e-mail com uma mensagem do C6, veja Olá Leandro, o C6 Bank inicia um novo capítulo de história dos bancos brasileiros o JP Morgan Chase, uma companhia líder em serviços financeiros em nível global, se tornou nosso sócio O C6 Bank, um dos bancos, um banco com credibilidade, segurança, experiência, tecnologia e o que o mundo financeiro tem de melhor Tudo que o banco da sua vida tem de ter Bem-vindo ao JP Morgan Chase JP Morgan Chase é um banco muito conhecido nos Estados Unidos e fora também Vários cartões luxuosos, magníficos, cheios de benefícios lá E agora no Brasil, com 40% das suas ações, pode ser que o JP Morgan dá uma energizada no C6 Bank Lançando novos produtos, como porque o C6 Bank não para de inovar E agora com o JP Morgan juntos, podem criar aí novos produtos financeiros Novos serviços, novos investimentos, nova linha de conta para os seus clientes do C6 Bank Vamos à nota então O Banco Central aprovou a operação de compra de 40% do brasileiro C6 Bank Pelo banco norte-americano JP Morgan Chase A operação anunciada em junho de 2021 Já havia recebido o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica A informação é do jornal O Estado de São Paulo Na época, o que o negócio foi anunciado, os bancos não informaram os valores O CEO de varejo internacional do JP Morgan Chase Diz que o C6 Bank é uma plataforma impressionante de produtos e serviços do setor financeiro A estratégia é acelerar o crescimento do banco digital O C6 Bank entrou em operação em 2019 Três anos, né? Há oferta produtos como multimoeda, cartões de débito e crédito Programa de fidelidade e plataforma de investimento e crédito para pessoa física e jurídica Conforme as últimas informações divulgadas pelo C6 Bank Tem 14 milhões de clientes entre pessoas físicas, MEIs e PMEs Essa parceria estratégica nos permite ganhar ainda mais escala no nosso negócio E continuar oferecendo aos consumidores brasileiros os melhores produtos financeiros Falou a época, Marcelo Kallen, CEO e fundador do C6 Bank E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos Não pode deixar aquele like se você quiser também Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal cartões de crédito e alta renda Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também O que esperar do C6 Bank agora com a força do JP Morgan Chase Muita coisa Podemos esperar agora que o banco C6 Bank ganhe mais poder de aceleração O banco quer chegar logo nos 25 milhões de clientes Com 14 milhões, com a força do JP Morgan Com o investimento que foi aplicado Com certeza o C6 Bank se tornará um dos maiores bancos digitais do Brasil Vai competir fortemente com o Nubank Então agora mais um americano se apossando de um banco digital brasileiro Agora com corpo, que é o C6 Bank No início o C6 Bank tinha as suas andadas de passos lentos E agora o C6 Bank já está com aceleração nos processos E agora com o JP Morgan podemos esperar de tudo Como melhores investimentos, mais investimentos, mais cartões de crédito Mais cartões com fidelidade, novos programas, novos benefícios Clientes do C6 Bank com o JP Morgan Chase e eu vejo que só tem a ganhar Uma porque eu estive recentemente nos Estados Unidos Vi como que a galera entra e sai naquele banco E basta você clicar em Chase e JP Morgan que você vê a força e a potência desse banco nos Estados Unidos Está aí mais um querendo participar do processo de aceleração de um banco digital aqui no Brasil Já temos o Nubank com participação americano junto ao Nubank E agora mais uma força americana para o Brasil, no caso para o C6 Bank O Banco Inter forçando indo para os Estados Unidos com sua conta digital E o Send E é, não para O negócio está realmente, a briga está ficando forte, boa entre os bancos digitais Pessoal, vamos aguardar as novidades que teremos com JP Morgan, C6 Bank, aqui no Brasil No nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Dentro do quadro, as rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau.